Música Música Ó aqui ó, o Alessandro Quer mandar um abraço pra quem Alessandro? Eu fiquei de mandar um abraço Pra um amigo aí que manda mensagem No whatsapp direto aí, o José Maria Rezende de Guaxupé lá em Minas De Guaxupé, Minas Gerais? Isso, aí José Maria, um abraço pra você O Alessandro dando pessoalmente esse abraço aí Sempre acompanha nós aí Boa Alessandro, aí Sempre fazendo amizade aí ó O agronócio encurtando os laços dos agricultores Aí meu, boa Alessandro Tamo junto Valeu Tamo junto pessoal e a visita hoje Foi aqui ó, na roça do Alessandro Tô conversando com ele porque Que ele tá tirando esse Mato da couve na mão Então o Max, na enxadinha ele ia cortar Só por cima né, ia ficar a raiz do mato por baixo Aí quando eu adubasse O adubo ia infiltrar na raiz Que foi cortada do mato Ele ia brotar mais rápido Agora como eu tô tirando o mato com a raiz Ele demora mais tempo pra sair um outro mato Entendi, boa E logo então, depois que o senhor Tirar o mato aí você já vai chegar com o adubo Chegar com o adubo Ó, tá aí Uma dica preciosa do Alessandro pro pessoal E vamos saber Qual é o adubo que você vai usar aqui Alessandro? Só que eu tô usando o 2515 Que é o de cobertura né Exato Boa O NPK 2515 Que ele vai usar nessa belezura aqui ó Que é a couve dele Quantos canteiros Alessandro você tem de couve manteiga aqui? Aqui eu tenho 20 canteiros 20 canteirinhos? É Boa E você tava me falando Eu cheguei aqui batendo um papo com o Alessandro Ele me falou por que não tirou o mato antes Então na verdade a gente tá passando por um tempo de seca aqui né Até os artesianos tá saindo bem pouca água né Então não tá vencendo molhar Aí eu falei Vou deixar o mato pra poder segurar um pouco da umidade né Aí quando tiver um tamanho bom Vou dar uma limpada aqui Tá nesse tamanho já Já dá pra dar uma limpada agora Boa Alessandro Muito bem E Alessandro O senhor já tá colhendo essa couve aqui? Já tô colhendo Já tô colhendo É que eu tô vendo que ela tá com as folhas Folha grande ó E muda? Tem bastante aí Alessandro? Muda tem bastante aí Ah eu tô vendo que você tira desbrotando ela ali Aqui ó Um pezinho só Rapaz Só que você tirou Conta aí Alessandro Ó Uma Duas Três Tem mais lindo aqui ó Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Quase dez mudas Quase dez mudas Quase dez mudas Só num pezinho desse aqui É que agora você já tá com os canteiros Tudo pronto né Alessandro Se não Plantava E a muda que você colocou Ela com um mês já tá com raio Rapaz Tá colhendo Um mês tá colhendo A granona Quanto maior a muda Mais rápido ela chega né Aqui ó Aqui ó Plantaçãozinha A roça dele vai até o finalzinho lá Alessandro Eu vejo que o senhor tem bastante repolho plantado também Mandou bala nos repolhos É então repolho Como a demanda aí aumentou né Pedido aí eu tinha plantado pouco na Na Mês passado né Aí não deu Faltou pro pessoal Aí tive que aumentar aí a produção E tá bom de preço o repolho Alessandro Ah tá Tá bom Tá legal Quanto tá vendendo a caixa Tô vendendo a 75 75 Que dá o que a cabeça Alessandro Dois reais ou É dois e cinquenta Dois e cinquenta Isso Pô tá bom pra caramba Dois e cinquenta Cabeça O tanto de repolho que você tem ali Dá pra faturar É dá pra tirar o pé da lama aí Boa Isso aí Alessandrão Vamos mostrar pro pessoal agora Como tá o repolho dele aqui Mas antes Alessandro O que o senhor tem plantado aqui Então eu tenho repolho né Quarenta canteiros Então 38, 40 canteiros Brócolis eu plantei um canteiro e meio Mas também eu já Não tá dando conta O pessoal viu o que tinha né Então É em brócolis E você gosta de brócolis E você gosta de brócolis Alessandro Que dá toda plantão né Pois é E alface eu tenho esses Seis canteiros aí Mais pra manter os crentes Que tem aí antigo né Tá certo E a couve né Que é o carro-chefe Que é o carro-chefe Vamos dar um rolezinho aqui Pela horta do Alessandro Aqui tá o canteirinho dele De brócolis Mas ó É pouco mais tá Dando uns cachos bonitos Rapaz Eu vou aproveitar aqui E pegar um Um brócolisinho Pra comer É bom esse brócolis Hum Vamos saber se é o Ramoto Santana Ou Piracicaba Perguntar pra ele Já já Daqui pra lá Ó Os canteirão de Repolho Fechando hein Cara que quiser Esse aqui Dá pra colher Ó Bastante repolho Bom Os canteiros Tá limpinhos Os repolhos Tá vendo A vala Tem mato Mas os canteiros Limpinhos Daqui a pouco Tá fechando Que ele falou Vai tá lucano Você conta aí 2 e 50 A cabeça do repolho Vamos contar Quantos repolhos Tem aqui Só nesse canteiro 1, 2, 3, 4, 5 40, 41, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 canteiros, 61 repolhos, a 2,50 vai dar o que aí, uns 152 reais, uns quebradinhos, 150 reais por canteiro, aí você conta aí, uns 3 canteiros que ele tem, tá bom demais, rapaz, vai, dá pra faturar sim, o repolho, bonito que ele tem, e ó, uns, estão menores, ó, esse menor, no mesmo canteiro, esse, tá maior, alguma coisa aconteceu por aqui, ó, vamos bater um papo com ele lá, E tem um adubinho aqui também, ó, tô vendo aqui, vamos saber o que ele aplicou aqui também, e ó, uma diferença enorme aqui entre um e outro, um espacinho pequeno, é bem nesse quadradinho que nós estamos vendo aqui, ó, não desenvolveu muito não, Agora não sei se não pegou água, se foi falta de adubo, só que adubo não foi, que tem adubo aqui, ó, Aqui tá a alface crespa dele, 5 canteirinhos, Alessandro tá com o cão de guarda aqui, Alessandro, vamos lá, parabéns pela horta, hein, tá, jóia, Vi ali, primeiro, seu brócolis, é o Ramoso Santana ou o Piracicaba? Esse é o Ramoso Santana, é o Ramoso Santana, boa, e outra coisa que eu vi ali, Alessandro, Tem um, daqui uns 20 dias que já vai tá colhendo repolho, hein, porque tem uns que tá fechado, grande, É, aqui no comecinho aqui, tem uns que já tá fechando, já, tá fechando, as que já tava pra colher até hoje uns repolhos pequenos, Só que uma coisa que eu percebi lá e queria falar com o pessoal aqui, tem uma parte ali, um quadradinho, Que os repolhos tá pequenos, Alessandro, e no mesmo canteiro assim tem uns grandão e uns pequenos, por quê? Então, ali, igual eu falei pra você, quando você chegou aí, pegou nematóide, né, Tem uma parte, um, alguns repolhos que pegou uma doença ali, na raiz, né, Certo, aí não foi pra frente, não foi pra frente, e você já arrancou um lá pra ver, esse é nematóide mesmo? Já arranquei, já? Ah, tá, então por isso que segurou o crescimento ali, mas é pouquinho, Alessandro, Viu só um quadradinho? Então, mas lá pro fundo, lá, lá, o 15 canteiro lá, na verdade, lá, pegou bem nematóide mesmo, Ah, é? Foi os últimos 15 lá? É, lá é porque eu plantei com esterco, eu acho que o esterco trouxe, né, a doença, porque não tinha, né, E eu sempre planto com calcário, né, com calcário, né, pra combater já esse nematóide aí, pra não dar, né? Eu senti a diferença porque 15 pegou e do 15 pra cá não pegou, porque quando eu joguei esterco, né, Caramba, Alessandro, ele acabou jogando pra melhorar, né, acabou atrapalhando, É, mas é bom pra ficar esperto aí no plantio de repolho. Eu vi também, Alessandro, que você tem uns canteirinhos adubados ali, Tanto no repolho quanto no alface, o senhor usou o que lá? Então, na verdade, eu vi que o tempo virou, né, que mogi, né, Aí eu tava com o repolho todo limpo, já tinha a possibilidade de limpar, aí eu adubei tudo, Ontem foi a adubação de tudo, repolho, até a couve, tudo. Boa, e você usou o de cobertura, o 25,15? Veio o 25,15. Alessandro, aproveita pra nós aí, que você tá falando do 25,15, tá? Quanto saco aqui de 50 quilos, vai? Então, o fornecedor meu de Viritiba, que traz pra mim aí, tá saindo 120. Porra, de 50 quilos? Não, 25 quilos. Ah, de 25 quilos. Ah, tá, não, tá bom, tá, o preço tá justo. Não tá caro, mas também não tá barato, mas tá justo. Eu tava pagando carro pra caramba, né? Ah, sei lá. Um tempo atrás tava caro, tava mais de 160 reais, né? Exatamente. Quase 200, né, eu lembro. Não, é, o de 25 quilos. Alessandro, obrigado por me receber. Você sabe que é sempre um prazer. O Alessandro, eu conheci ele há muitos anos aqui. Na verdade, o pai dele que foi o incentivador de nós estar aqui, ó, na roça. Valeu, Alessandro. Tamo junto. , bom dia, bom dia, bom dia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto